Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Os investidores nacionais iniciam essa quarta-feira repercutindo a temporada de balanços que já começou por aqui. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dará uma palestra no evento Black Blockchain lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tem agenda na capital fluminense. As margens do encontro do G20 aqui no Brasil, o presidente Luiz Nácio Lula da Silva participa também no Rio de Janeiro do lançamento da Aliança Global contra a Fome. E no exterior, balanços decepcionantes da Tesla, da Alphabet e também de marcas de luxo europeias pesavam sobre os mercados nesse início de manhã. Apesar disso, a Alphabet dona da Google surpreendeu ao somar receita de R$ 84,7 bilhões no segundo trimestre. A empresa foi impulsionada por um aumento nas vendas da publicidade digital e pela demanda saudável por seus serviços de computação em nuvem. Enquanto isso, a Tesla teve um resultado negativo e inesperado nas receitas registradas nessa terça. A fabricante de veículos elétricos teve a sua pior margem de lucro em mais de cinco anos, conforme cortava preços para reaquecer a demanda e gastava também mais com projetos de inteligência artificial. A empresa vai a R$ 25,5 bilhões no segundo trimestre. As ações da companhia caíam 7% no pós-mercado. E durante um evento no Rio de Janeiro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o problema dos gastos no Brasil não são os pobres, mas sim os privilégios dos ricos. Vamos ver. O problema dos gastos no Brasil não é o pobre no orçamento. São os privilégios dos ricos que precisam ser checados ponto a ponto nos gastos tributários. Aquilo que efetivamente, ao se renunciar em forma de receita, vem da mesma forma em políticas que atendam o interesse coletivo. Eu dou exemplo, o crescimento dos gastos tributários no Brasil cresceram infinitamente mais do que os gastos com as políticas sociais. Isso neste governo e nos governos passados. Nós tínhamos, eu não sei de cabeça assim, 10 anos, um pouco mais que isso, algo em torno de 2% do PIB em gastos tributários, que são as renúncias do orçamento que nós fazemos para o setor produtivo, que é necessário, para que ele gere emprego. A pergunta é, quantos desses gastos tributários, quantos desses incentivos fiscais hoje, ainda tem eficácia no que se refere à justiça social? E depois de ter o processo de privatização formalizado na B3, a Sabesp anunciou também uma redução de taxa. No caso das tarifas sociais e vulnerável, o valor fica 10% mais barato. Já para a tarifa residencial, a redução é de 1%. Esse valor deve ser o único a refletir na inflação aqui no país. As demais categorias contam com queda de 0,5%. Bom, essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho